Eleita senadora em 2018, Elisiane Gama vem se destacando na Câmara Alta do Parlamento Brasileiro como uma voz representativa, atuante e, acima de tudo, com coragem para cobrar as autoridades que governam o país. A senadora, eleita pelo Maranhão com o apoio do hoje ministro do STF, Flávio Dino, está no PSD desde janeiro de 2023 e agora começa a ter um sonho e um voo mais alto, que seria a presidência do Senado, já que Rodrigo Pacheco, do mesmo partido, deixará o cargo a partir do ano que vem. Senadora Elisiane Gama, chegou finalmente a hora de uma mulher ocupar a presidência do Senado Brasileiro? Jorge, antes, uma honra estar aqui com você, já te parabenizando pela dinâmica do programa e eu acho que chegou a hora. Nós temos aí 200 anos de Senado Federal e durante todos os 200 anos de Senado nós nunca tivemos uma mulher presidindo. Então, a gente percebe que há uma lacuna significativa que a gente precisa preencher esse espaço. As mulheres têm alcançado espaço significativo na sociedade brasileira, muito embora esses espaços são muito aquém daquilo que deveria ser. Nós temos aí mais de 90 anos de voto da mulher e nesses 90 anos de voto da mulher nós nunca tivemos uma mulher presidindo a casa, nem a Câmara dos Deputados e nem o Senado Federal. Nós nunca alcançamos sequer o percentual de 20% de participação feminina. Hoje nós temos no Senado e na Câmara dos Deputados um percentual em torno de 15% a 16%. Então, você vê que é um percentual ainda muito baixo. E, infelizmente, os números não são aqueles que deveriam ser, do ponto de vista, dessa participação feminina. Agora, há um tempo para isso. A gente sabe que tudo na vida, a dinâmica do processo, ela vai trazendo as suas transformações. E eu acho que este momento é o momento que a gente precisa mudar isso. Quando você tem uma mulher num cargo importante, numa posição estratégica, num órgão de cúpula, essa posição se torna processadora de envolvimento de outras mulheres. Elas se sentem empoderadas e dizem, olha, se eu vejo ali a Lisiane senadora, a Lisiane participando de um cargo estratégico, eu também posso chegar lá. Então, eu sempre digo que nós mulheres, nós temos responsabilidades com a nossa vida, mas, sobretudo, com a geração que a gente está vivenciando. Então, eu acho que a gente está num momento importante, não é simples, não é fácil. Você romper um ciclo de 200 anos sem participação não é simples, mas não é impossível. O impossível é aquilo que não deve fazer parte do nosso vocabulário quando se trata de participação nos espaços de poder. Eu estou muito otimista. A gente iniciou um trabalho conversando com todos os senadores e com as senadoras. Eu estou sentindo muita aceitação. E daqui para frente, a traçar estratégias é fazer realmente com que a coisa ocorra. A senhora tem uma adversária nessa corrida, não vou falar, por enquanto, dos adversários, que é a senadora Soraya Tronik. Como é que vai ser? Há possibilidade de uma composição, quem sabe, de uma mulher na presidência e uma mulher entre ou na vice-presidência, na mesa diretora, pelo menos? Jorge, a Soraya é uma mulher extraordinária. É uma grande advogada, uma mulher muito qualificada. Foi candidata à presidência da República, é uma pessoa que tem nela própria um dinamismo muito intenso, uma pessoa na qual eu respeito demais. E nós fizemos uma pactuação de construir um objetivo, que é uma mulher na presidência do Senado. Então, isso está bem pactuado entre nós duas. E a nossa ideia é seguir com as duas candidaturas lá na frente. Se as duas candidaturas forem importantes para a gente ter um segundo turno, elas duas serão mantidas. Se for importante a junção de apenas uma candidatura, também haverá apenas uma candidatura. Nós tomamos uma decisão que não é pessoal. A gente não pode compreender que a gente tem que ser elisiana ou tem que ser Soraya. Tem que ser uma mulher na presidência da casa. Eu acho que esse é um sentimento que está bem construído. Como eu disse, não é simples romper 200 anos. Então, a gente não vai romper 200 anos pensando de uma forma individualizada. A gente tem que ter uma estratégia para isso. A gente tem que ter entendimentos para isso. E isso está absolutamente bem pactuado entre eu e a Soraya. Então, eu não diria que ela é uma adversária. Eu diria que ela é uma companheira de um objetivo muito transparente hoje, que é a presença feminina na condução do Senado Federal. A gente, inclusive, vai fazer algumas viagens e algumas visitas aos senadores do Brasil. E eu já conversei com ela para que a gente vá de forma conjunta. Nós estaremos no mesmo voo, nós estaremos nas mesmas reuniões. Porque, como eu disse, nós temos um objetivo. O objetivo é fazer com que a sociedade brasileira, que hoje o Brasil, inclusive, se você compara o Brasil com os países aqui da América, você vai ver que o Brasil é a menor participação feminina em todos os cenários de países. Da América Latina, você vai ali para o restante, a América do Norte. Todas as Américas, nós temos a mulher, o Brasil, com a menor participação. A gente precisa romper esse ciclo. E a gente vai romper esse ciclo com uma mulher presidindo o Senado. Eu não tenho nenhuma dúvida, Jorny, que uma mulher presidindo o Senado, ela vai incentivar outras mulheres. Ela vai trazer outras mulheres também para o debate, porque você acaba fazendo uma reprodução. Tem um efeito, para além de uma boa condução da casa, um efeito pedagógico. Então, eu acho que isso, de fato, nós vamos ocorrer. A Soraya tem esse sentimento e eu também tenho esse sentimento. A gente detecta, senadora, na sua fala, um atraso inexplicável no Poder Legislativo. O Poder Executivo já teve uma presidente da República em 2010. Desde o final dos anos 70, ainda nos estertores da ditadura, já teve uma ministra de Estado, a ministra Estérgio Figueiredo Ferraz. O Poder Judiciário, na sua corte mais alta, no STF, desde a ministra Ellen Grace, também já teve a presença feminina e cada vez mais fortalecida. Mas por que há essa dificuldade? O que a senhora enxerga que atrapalha a presença da mulher? Não só nos postos de comando, mas na cota mínima, que a gente pode chamar, do Poder Legislativo. Jorge, a exclusão da mulher nos espaços de poder na humanidade, não é apenas no Brasil, ou na América, ou na Europa, na humanidade. Ela, infelizmente, ela teve lá atrás extremamente muito atrasada e ela ainda é muito atrasada. Então, você vê, por exemplo, deste século passado para cá, nós tivemos algumas evoluções. Mas no histórico da humanidade, a mulher foi colocada como um ser menor, em algumas sociedades, até sem ter a cidadania. A gente ainda vive isso em alguns países, sobretudo países orientais, onde a presença e a valorização da mulher ainda é bem baixa. Claro que nos países democráticos isso já evoluiu. Mas na história recente da humanidade, a gente percebe isso de forma muito clara. Não é na Europa, aqui nas Américas, não é na Ásia. Você pega todos os continentes do mundo, você vai ver que há uma deficiência. É uma deficiência que já foi bem maior, já foi bem mais ampla lá atrás. A gente passou, na verdade, a evoluir. E a gente só evoluiu em todas as sociedades e países no mundo afora com a implantação de um instrumento mais coercitivo. Eu estava agora no Chile. Você vê uma presença no Chile muito ampla de mulheres. Lá atrás, inclusive, chegou-se a ter mais mulheres no parlamento chileno do que homens. O que é representativo da quantidade da população mundial. Perfeito. Nós temos, por exemplo, neste momento, a presidência da Câmara Federal no Chile, conduzida por uma mulher. Eu fui agora mais recentemente na Bolívia, por exemplo, no Paraguai. A presença de mulheres é isonômica. Você vai, por exemplo, no Afeganistão que seja. A presença lá de mulheres no parlamento é maior do que a presença brasileira. Então, você pega todos os países, com exceção do Haiti aqui, em todos eles, o Brasil, infelizmente, é a menor participação. Mas em todos eles, nós só temos a maior participação porque você tem um instrumento coercitivo, porque você tem uma obrigação para que isso ocorra, porque você tem uma cota para que isso ocorra, ou porque você tem a obrigação a partir do percentual mínimo de vagas de mandato, ou porque você tem uma composição partidária obrigatória. Então, você tem uma lista partidária. Se você tem a lista partidária, então eu coloco o homem, eu coloco uma mulher, coloco o homem, eu coloco uma mulher. E você vai colocando isso e a eleição é, enfim, nessa lista fechada, automaticamente você elege por tabela. Porque se você deixará o bel prazer do tempo que nós estamos vivendo ainda na humanidade, a presença da mulher sempre vai ser menor, infelizmente. Ou seja, se a gente continuar com o cenário que a gente tem hoje no Brasil, do ponto de vista legal, nós levaríamos 100 anos para ter participação igualitária entre homens e mulheres na sociedade brasileira. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Instituto Patrícia Galvão, que é o Instituto absolutamente debruçado em fazer essa pesquisa. Ou seja, eu tenho que ter leis, eu tenho que ter cota para que isso ocorra. Isso ocorreu na Argentina, isso ocorreu no Chile, isso ocorreu no Paraguai, no Uruguai, enfim. Na Venezuela, nós temos mais mulheres no parlamento do que nós temos no Brasil. Agora, no Brasil nós não temos nenhuma lei que obriga isso. O que é que nós tivemos lá atrás? Nós tivemos uma lei que obriga candidatura. Mas candidatura não é evidenciar necessariamente a eleição. Por que nós aumentamos no Brasil? Porque nós temos lá já há décadas a candidatura, a obrigação de mulheres como candidata. Mas aí você não tinha eleição de mulheres, porque ela fazia para constar. Eu tenho uma nominata a partidário, tem que ter 30%, então eu vou colocar aqui mulheres aqui na composição. Mas eu não incentivo essa mulher a fazer campanha, ela não está participando do processo eleitoral, ela tira zero voto, ela tira um voto, não importa o que importa é que eu tenha uma mulher na composição. Eram candidaturas laranjas. Aí, em vários casos, se utilizava, na verdade, esse instrumento de candidatura laranja em relação às mulheres. O que é que aconteceu? Nós viemos, então, para, precisamente, duas legislaturas atrás. O que é que nós fizemos? Não, as mulheres, elas têm que ter ativismo e protagonismo e para que isso ocorra. Eu tenho que incentivá-las e eu tenho que municiá-las. Eu tenho que dar instrumentos para que isso ocorra. Por isso, eu tenho que fazer com que ela participe da cota e do fundo eleitoral. Aí nós dizemos o seguinte, olha, ela tem que ter 30% de acesso ao fundo eleitoral. E aí, então, elas passaram a ter direito ao dinheiro, ao recurso, ao orçamento. E elas, então, passaram a fazer campanha. Em 2014, quando eu fui eleita deputada federal, eu fui eleita a única do Maranhão, mulher. E aqui, em Brasília, dos 513 parlamentares, apenas 46 eram mulheres. Uma participação de 9% apenas, menos de 10%. Aí, o que é que ocorreu? A gente veio para 2018. Em 2018, nós conseguimos garantir os 30% no fundo eleitoral. A gente saiu de 46 para 96 mulheres, Jorge. É um crescimento expressivo nesse caso. Apesar da base ser baixa. Perfeito. Nós passamos a ter quase 20% de participação de mulheres no parlamento brasileiro. Por quê? Porque elas passaram a ter direito ao recurso. Então, não vai adiantar eu dizer, olha, eu quero mulheres na política. O que eu estou fazendo para que isso ocorra? Olha, eu quero ter mulheres na política. E a gente tem que incentivar e fica aquele discurso bonitinho. Eu tenho que incentivar, porque mulher, ela é ativista, ela é protagonista e eu tenho que trabalhar certo. Isso está no discurso e na prática. Na prática, se eu digo que ela é necessária, se eu digo que ela é prioritária, tem que dar prioridade na peça orçamentária. E aí, nós fizemos isso no fundo eleitoral e a gente aumentou a participação. As mulheres, então, passaram a ter uma maior participação. No Senado Federal não teve alteração nenhuma. Por quê? Porque no Senado é o que? É vaga majoritária. E ao contrário do parlamento, que eu tenho obrigação de candidatura, para o Senado eu não tenho obrigação de candidatura. Então, um candidato a governador, ele pega a chapa e ele coloca dois homens. Então, é muito raro você ter, em chapas competitivas, uma presença de uma mulher. Quando você tem a mulher na chapa competitiva, automaticamente você tem essa mulher aqui no parlamento, porque a mulher tem disposição, ela tem determinação, ela avança, ela consegue chegar lá. Então, nós temos a mesma qualificação. Nós temos a mesma determinação e, às vezes, até mais gafa. Aí não é uma questão de dizer que a mulher é superior ou inferior ao homem, mas é dizer é aquilo que faz com que ela, nossa, eu estou em um ambiente inóspito, eu tenho que mostrar que eu sou capaz, eu tenho que avançar. Então, isso ocorre. E aí nós passamos, na verdade, a ter uma igualdade. Então, a gente só vai mudar o cenário a partir de lutar por cotas, a partir de lutar por acesso, por obrigação. Eu tive obrigação no fundo eleitoral e eu passo a ter um resultado. Mas eu quero falar de uma coisa que você colocou importante, a questão da candidatura laranja. A candidatura laranja, que foi colocada pelas mulheres e foi potencializada, ela é feita pelos homens. Sim, sem dúvida alguma. Quantos homens de candidatura laranja tem aí e quantas vezes elas foram para o noticiário e eles foram para o noticiário? Quase nada. Aí vem uma candidatura feminina e se coloca, olha, essa aqui é a candidatura laranja. Eu lembro que eu participei de um debate no plenário da Comissão de Constituição e Justiça e um parlamentar fazendo a defesa. diz, olha, temos que tirar essa questão da obrigação porque as mulheres estão tendo candidatura laranja. E as candidaturas laranjas dos homens que não são faladas. Exatamente. Então, problemas tem em todo lugar. Não estou dizendo que todas as mulheres são perfeitas, não. Tem mulheres que cometem erros e crimes. Elas têm que ser penalizadas por isso agora. Nós não podemos pegar uma mulher que eventualmente possa ter cometido um erro e dizer que são todas as mulheres. Porque, veja, Jorge, essa é a nossa maior dificuldade. Porque nós mulheres, quando eu recebo no meu gabinete uma mulher que diz, olha, eu vim aqui, Elisiane, pedir o voto para assumir uma agência. Uma mulher que concorre, por exemplo, para ir para o STJ. Eu sempre digo, olha, você deve ser muito boa. Porque a mulher tem que ser tão boa, tão boa, para ela poder ocupar o espaço que era historicamente do homem. Porque ela tem que ser muito melhor, às vezes, tecnicamente do que o homem. Porque ela tem que suplantar a barreira do preconceito. Vamos lá. A senhora está falando num ponto muito interessante. As estruturas partidárias, elas não... Não é só que elas não privilegiam a mulher. Elas não dão condição nem de igualdade. E o presidente do PSD, Gilberto Kassab, seu partido, ele deu um vaticínio após as últimas eleições, que eu acho muito importante para esse empoderamento feminino. O que ele disse? Ele disse que candidaturas, chapas majoritárias, que não tiverem mulheres, ou no primeiro posto, ou no segundo posto, estão fadadas ao fracasso. Ou seja, chapas só de homens são fadadas ao fracasso eleitoral. O que a senhora pensa dessa posição dele? Não há dúvida nenhuma. Eu acho que quando a mulher participa do processo, ela é representativa. O que é o modelo político brasileiro? O modelo político brasileiro é um modelo representativo. O parlamento é uma casa representativa. Ora, se eu tenho uma casa que se diz representativa, ela tem que ser representativa no gênero. Eu tenho que ter homens e mulheres no Congresso Nacional. Entende? Por exemplo, quando você pega o parlamento do modelo que nós temos hoje, com apenas 18% ou 17% de presença feminina, sendo que nós temos uma sociedade de 52% ou 53% de mulheres, essa casa larga de ser o que ela se propõe a ser, que é uma casa representativa. E não espelha a sociedade. E não espelha a sociedade. Então, como nós vamos resolver isso? Nós vamos resolver isso mudando a legislação brasileira. Não tem outro caminho. Mas não tem mesmo outro caminho. Para um tempo da história da humanidade, a gente precisa de cota. Se amanhã eu vou derrubar a cota, vamos revisar? Vamos revisar. Porque nós passamos a ter uma isonomia e aí a gente precisa evitar um outro fosso. Mas, num tempo da história, a gente precisa ter cota e não há outro caminho. É o que a gente precisa ter hoje. Jorge, você não sabe o quanto é difícil, na verdade, a presença feminina no espaço de poder. Olha, eu sou senadora, eu fui deputada federal e fui deputada estadual dois mandatos. Quando eu cheguei no Senado Federal e eu passei barreiras difíceis na minha primeira candidatura, no meu primeiro mandato, eu lembro que quando eu fui eleita deputada estadual, eu quis integrar uma comissão, que era a Comissão de Ética. E os colegas aqui nos corredores disseram assim, Elisiane, não, gente, não coloque a Elisiane nessa comissão, não. Ela não tem condição de estar nessa comissão. Eu falava, mas por que eu não tenho condição de estar nessa comissão? Eu sou deputada igual a vocês. E aí eu falei, não, pois agora vocês vão ter que me tirar na briga, na confusão, porque daqui eu não saio. Aí eu falava, não, mas ela não pode integrar a comissão de ética, porque é uma comissão que vai debater situação de parlamentar, não sei o que, ela não tem condição de, pois agora vocês não têm que provar aqui no parlamento, porque eu vou esgarçar essa tentativa de me excluir dessa comissão. Eu não vou permitir que isso ocorra. E aí, nossa, tal, eu tinha 28, 29 anos de idade. Ou seja, o assédio moral e o machismo estão dentro dos parlamentos. Presentes, absolutamente presentes. E eu tive que me posicionar e eu falei, se eu ver aqui alguma manifestação, que não seja republicana, contra mim, eu vou subir no parlamento agora. E aí ficaram meio assustados e tal, não, então deixa logo ela lá, porque ela vai fazer confusão. E eu fui para lá e assumi a comissão. Você sabe por que as pessoas dizem, é a mulher histérica? É porque às vezes você tem que se posicionar dessa forma. Eu lembro uma vez no parlamento que eu pedi a fala, e quem estava presidindo me deu a fala, eu falei duas vezes, eu subi lá, eu digo, você quer o quê? Que eu faça um discurso agora ali embaixo? Porque eu quero falar e eu vou falar agora. Porque eu estou... Você já colocou três parlamentares na minha frente. Não, não, não precisa falar. Eu digo, por que vocês não chamam de histéricas? Porque você tem que falar, você tem que se posicionar. Aí a mulher é histérica. A mulher não é histérica, não. A mulher tem que se manifestar. É que o machismo é silencioso, não é? Ele age sorrateiramente. Exatamente, sorrateiramente. E utiliza os instrumentos que são deles e próprios deles, porque são próprios de quem tem a força, para poder nos exibir. Então, assim, não é simples essa caminhada, mas ela não é impossível. Uma eleição de Kamala Harris nos Estados Unidos ajudaria, embora a gente não esteja falando da mesma realidade, nem estamos defendendo o voto em Kamala Harris ou contra Kamala Harris, mas os Estados Unidos, obviamente, têm uma grande influência nas Américas. E uma mulher liderando os Estados Unidos, algo que nunca ocorreu, só teve uma candidata e foi derrotada por Donald Trump nas eleições, oito anos atrás, que foi Hillary Clinton, sinalizaria uma mudança num país que tem grande influência, inclusive na cultura brasileira, que consome a cultura norte-americana, como se ela fosse natural daqui. Não há dúvida nenhuma. Os Estados Unidos têm uma influência grande no mundo todo, é claro, mas de uma forma muito especial no Brasil. Inclusive com várias semelhanças, para o bem e para o mal, infelizmente. Então, assim, tem influência. Os Estados Unidos têm influência aqui no Brasil, lá atrás, na década de 60, durante a ditadura militar, infelizmente, como infelizmente também teve, numa prática, do que ocorreu agora mais recentemente, no oito de janeiro e no sete de janeiro americano. Então, você vê que tem muitas semelhanças. Nós temos parlamentares aqui brasileiros, da extrema direita, que vão nos Estados Unidos tentando, na verdade, ter os Estados Unidos como uma retaguarda. Então, não há dúvida nenhuma que os Estados Unidos têm uma influência. E uma possível vitória dela, que eu sou muito otimista e torço muito por isso, ela vai representar uma chancela daquilo que nós precisamos, que é a presença feminina nos espaços de poder. Eu acho que, inclusive, a presença dela como mulher, mulher negra, não é? Mulher que vem sendo muito atacada, e atacada, inclusive, pelo Trump agora, ele tenta atacá-la naquilo que é o modus operandi do ataque contra mulheres, porque ela ataca a moral, ela ataca a possibilidade de não ter competência, muito embora ela seja uma mulher extraordinariamente competente, mas ele tenta atacar a competência dela, é o que fazem. Como é que atacam a mulher? Atacam a mulher na moral, atacam a mulher na questão de competência, tentam diminuí-la, tentam atacar a família, o marido, os filhos, isso é que ocorre. Eu estou aqui conversando com você, Jorge, hoje como senadora do meu país e pré-candidata à presidência do Senado Federal, mas só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui, os ataques que eu vivi, a tentativa de me rechaçar, de me diminuir. Eu vivi isso no início da CPMI, quando eu iniciei o trabalho como relatora da CPMI. Pois é, aí eu queria entrar nesse trabalho seu, que eu acho que foi, para a construção da democracia brasileira, admirável. Qual foi o tamanho da pressão contra a senhora? Porque a gente sabe o que foi o 8 de janeiro e não dá para esconder que o 8 de janeiro foi uma tentativa de quebra institucional do país, uma tentativa de tomada do poder, organizado ou não, aí é outro capítulo, com líderes ou não, aí é outro capítulo que a história ainda vai ter de mostrar e escrever. Como é que foi receber aquele montão, aquela montanha de provas e ter de lidar com isso e com a guerra daquilo que a senhora chamou, e que é verdade, da nova direita, da extrema direita brasileira, lhe atacando quase todos os dias? É, não foi fácil, né? Eu lembro que no primeiro dia da CPI eu fui muito atacada. Eles vieram para cima de mim, tentaram me... Enfim, me acuar, tentaram me confrontar, mas eu me posicionei. Me posicionei desde o primeiro dia na CPI, fizemos um trabalho com muita responsabilidade, me debrucei na investigação, montei uma equipe absolutamente qualificada, que me ajudou bastante. E nós fizemos um relatório digno, na verdade, de respeito, inclusive, pela academia hoje no Brasil. Então, o nosso relatório foi muito concluso, um relatório muito bem construído, muito robusto. Levantamos todo um conjunto de provas e que eu te digo, Jorge, que hoje as principais decisões no âmbito da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria Geral da República, inclusive fala, dada pelo próprio Gornet, quando ele falou sobre o relatório da CPI, são substanciadas num conjunto probatório do nosso relatório. Quer dizer, inclusive mandados de busca e apreensão, que foram deferidos pela Justiça Brasileira e executados pela Polícia Federal, muitos deles vieram compatibilizados com o trabalho da CPMI. Isso demonstrou robustez e demonstrou, sobretudo, responsabilidade do nosso trabalho. E que se você for ver, durante o trabalho da CPI, eu muitas vezes fui ali terrivelmente agredida. Eu lembro, inclusive pela própria composição dos parlamentares como um todo, não era agredida na rede social, era agredida ali no parlamento. Ao vivo. Ao vivo ali no parlamento. E o Brasil inteiro viu. Mas eles esquecem que nós temos uma coisa chamada resignação. Eu acho que as mulheres, elas estão, eu acho que talvez a forma como ver o mundo do cuidado, seja dos filhos biológicos, dos filhos que nascem do coração, mas essa coisa da proteção, da garra feminina, ela é muito presente. E ela se materializa nas várias instâncias de ações, seja no cuidado de casa, seja dentro do trabalho, seja na política, seja em qualquer ambiente. A gente demonstra isso com muita eficiência. A gente demonstra isso tanto, Jorge, que, por exemplo, os países conduzidos por mulheres durante a pandemia, o resultado foi muito mais efetivo, o cuidado foi muito maior, a quantidade de mortes foi muito mais baixa. Então, isso se dá por quê? Porque a mulher tem precisão no que faz, ela olha o detalhe e ela vai com muito foco. Eu acho que o foco é um ponto fundamental de uma caminhada. Se você tem foco, você consegue chegar lá. E, graças a Deus, essa questão do foco é algo que é muito presente na minha vida. E o foco da CPMI do 8 de janeiro era determinar quem estava por trás daquela movimentação. O seu relatório diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi figura central nessa articulação, seja porque tomou conhecimento e não o impediu, seja porque afastou-se do Brasil de forma, vamos dizer assim, oportuna, um dia antes de terminar seu mandato, quebrando uma tradição democrática, desde que o Brasil se tornou, voltou a ser uma democracia pós-ditadura militar, de haver a transmissão do cargo de um presidente para o outro. Ele quebrou essa norma que é saudável e democrática. E, oito dias depois, a gente tinha aquele quadro de baderna e de quebra, de tentativa de quebra institucional do poder constituído pelo voto popular. Jair Bolsonaro foi o articulador do golpe? Ou o grupo de Jair Bolsonaro foi o articulador daquela tentativa de golpe? Não há dúvida nenhuma. Nós constatamos isso na CPMI, tanto que nós procedemos, na verdade, no indiciamento. E ele foi por uma razão simples. Ele era a autoridade máxima do Brasil. A autoridade máxima do Brasil é, por tabela, o principal formador de opinião do país. Na medida em que um presidente fala, a fala do presidente cai uma bolsa de valores ou aumenta uma bolsa de valores? Cai o dólar ou aumenta o dólar? Dada a importância, o que significa o peso de uma fala? Agora, você imagina só esse formador de opinião maior do Brasil, indo para a televisão, na verdade, questionando o resultado de uma urna eletrônica, sem ter prova para isso. Colocando a vulnerabilidade em um processo eleitoral, sem ter prova para isso, mas colocando de forma infática que havia vulnerabilidade, que poderia ter fraude. Então, isso ele não disse uma, nem duas, nem três, nem dez vezes. Ele disse várias vezes. Automaticamente, isso foi um combustível, o que a gente chama de apito de cachorro. Foi o que foi o elemento para que uma sociedade, um grupo de pessoas, um grupo pequeno de pessoas, porque nós tivemos aqui algo em torno de quatro a cinco mil pessoas, que estavam ainda no acampamento e que vieram derrubar os prédios da Praça dos Três Poderes, fez com que ele incentivasse esse grupo de pessoas, um grupo de pessoas ávidos, um grupo de pessoas que pegou, na verdade, essa alimentação e com instrumentos veio para cá e fez o que aconteceu e que o mundo inteiro acompanhou. Então, ele teve uma participação direta nesse ponto específico, sem falar dos pontos, das ações mais práticas, das reuniões que ele fez, das tentativas, na verdade, que ele criou para criar um caos nacional. Porque esse cenário era perfeito, era criar um caos, um clima de instabilidade para que envolvesse a sociedade brasileira e automaticamente se questionasse o processo eleitoral. O Brasil dividido, porque você viu como foi o resultado da eleição, o presidente Lula ganha uma eleição num resultado muito apertado, então, uma sociedade de fato dividida, onde ele incentivava isso. Tanto que você vai ver, depois da eleição, houve manifestações no Brasil inteiro. Mas, houve algumas manifestações, mas a manifestação mais terrível, que não é manifestação, é vandalismo, ocorreu aqui em Brasília com um grupo menor. E esse vandalismo que aconteceu aqui em Brasília não foi apoiado por essa massa que lá atrás não gostou do resultado. Porque quem votou no Bolsonaro não gostou do Lula ganhar. Mas esses mesmos que votaram no Bolsonaro e não gostou do Lula ter dito na eleição, eles não aceitaram o vandalismo do Congresso Nacional. Todas as pesquisas apontavam que 80% a 90% não concordou com a tentativa de destruição dos três poderes. O Congresso Nacional foi derrubado, o Poder Executivo foi destruído, e o Poder Judiciário foi vilipendiado. Você viu ali o cenário que ficou, um cenário de guerra. Eu entrei, Jorge, no dia seguinte, com o presidente Lula, a Rosa Weber, dentro do plenário ali do Supremo Tribunal Federal. Era de chorar, cara. Eu lembro que quando o Alexandre de Moraes chegou, que ele não estava no país, ele chegou já um pouquinho mais no limite do horário, e estava a Rosa Weber e o presidente Lula, e ele chegou, ele engoliu o seco. A Rosa Weber olhou para ele, você não vai chorar. Ele olhou para ele, não, não vou chorar. E olhou um caos. Tapete molhado, todas as cadeiras quebradas, tudo escuro. A gente sendo com a luz dos fotógrafos e dos jornalistas, iluminando o ambiente para a gente poder andar ali. Então, esse foi um cenário que eles deixaram. Mas que, graças a Deus, em menos de um mês, foram totalmente reconstruídos. E uma coisa muito interessante, derrubaram os prédios, mas não derrubaram as instituições. Porque quando houve a derrubada, o presidente Lula, com todos os 26 estados do Brasil, inclusive com governadores que votaram no Bolsonaro, junto com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, junto com a presidente do Supremo Tribunal Federal, naquele momento, a Rosa Weber, e com parlamentares do Congresso Nacional, caminhou do Poder Executivo, passando em frente do Congresso Nacional, até o Poder Judiciário. E ali fizeram um ato e disseram, nós estamos caminhando fisicamente por cima dos escombros, mas institucionalmente nós estamos em pé. Então, foi um grande recado para o Brasil. A democracia venceu nesse momento. A democracia venceu. O 8 de janeiro, que foi um dia para tentar destruir a democracia, se transformou num dia de resistência em favor da democracia. Tanto que eu apresentei no Congresso Nacional um projeto de lei tornando o 8 de janeiro o dia da resistência democrática. Porque mais do que nunca foi o que ocorreu. Há pouco a senhora falou nessa entrevista que posturas enfáticas das mulheres são chamadas, muitas vezes, de histeria dentro da política e fora dela. Isso reflete um comportamento não só machista, preconceituoso e atrasado, porque isso reflete uma sociedade mais de um século, que assim qualificava as mulheres, mas ainda é uma forma de convencimento de uma parcela da população ainda que a gente pode chamar de que a educação não está completa. A gente sabe que a gente vive num país em que o processo educacional ainda é falho. Que a noção da civilidade ainda é falha. Então, que por falta dessa noção correta de civilidade, a mulher precisa se impor. Mas a gente tem que destacar que na CPI da Covid não fosse o seu posicionamento enfático, muita coisa ia passar. E a senhora sequer era membro titular da comissão. A senhora estava ali como uma senadora que tem o direito de estar ali, como uma parlamentar que tem o direito de fazer as inquirições. E muitas vezes a senhora lembrou a outros senadores o papel ridículo que eles estavam fazendo na defesa do indefensável. Eu podia citar nomes, mas eu vou poupar aqueles que não estão em consonância com o que era aquele momento e era aquele pós-momento. Então, o momento de reconstrução, de outro tipo de reconstrução nacional, que foi a reconstrução da economia, que foi a reconstrução do país como um todo. E ali se viram outros culpados, curiosamente do mesmo grupo. Essa extrema-direita brasileira, a senhora não acha que ela trai o que é a necessidade da existência de uma direita que precisa haver nos parlamentos? E mais, essa extrema-direita não está sendo nociva a todos os países do mundo que experimentam seus governos? Não há dúvida nenhuma. Você lembra muito bem do período que foi, de fato, a CPI da Covid. Eu não era membro titular, a Simone Tebbs não era membro titular, a Soraya não era membro titular, a Leila não era membro titular, a Zenaide não era membro titular, mas nós estávamos lá presentes. E muitas vezes impedidas até de falar. Aliás, sequer nós tínhamos o direito a falar. Só passamos a ter o direito de falar depois de posicionadas. Nós tivemos que ter embates internos ali dentro da casa. Então, a gente teve discussões com os senadores. Eu lembro uma vez que eu estava numa discussão e um dos senadores virou literalmente para mim. Eu estava atrás e ele no banco da frente, na cadeira da... Ele virou a cadeira enquanto eu falava, numa tentativa clara de me intimidar. Eu olhei para ele e falei assim, você vai me intimidar com essa sua cara me olhando aí? Então, assim, isso era diário. Mas nós nos posicionamos e ficamos lá, passamos a ter direito a fala, que eu quero mais uma vez aqui registrar a sensibilidade do presidente daquela comissão, o Omar Aziz, que falou, vocês vão falar e vão falar como titulares. Então, aquilo foi muito importante. Nós passamos, então, a ter fala. E nos revezávamos, eu citei as parlamentares, porque nós nos revezávamos ali na CPI e tivemos resultados extraordinários na contribuição dos trabalhos do relatório. Passamos, na verdade, a dar contribuições fundamentais, inclusive no processo de investigação. Eu estive com uma pasta de investigação. Então, o presidente dividiu as pastas e uma das pastas veio para mim como mulher. Uma outra pasta foi para Simone Tebet. Então, assim, nós passamos a ter um ativismo depois de posicionados naquele momento. Agora, você coloca muito bem. Essa é a forma de operar da extrema-direita, que não está apenas no Brasil. Infelizmente, está no mundo afora, em células de menor ou maior proporção. Mas, infelizmente, todo o país, hoje, democrático, tem uma célula de extrema-direita. Nós saímos aqui, depois agora da CPM do 8 de janeiro, nós criamos um grupo de parlamentares de forma voluntária. Nós estamos viajando o mundo. Eu cheguei nos Estados Unidos com esse grupo e, quando nós chegamos lá, a gente foi visitar a OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e lá a presidente da comissão falou não, é porque nós recebemos aqui parlamentares do campo da direita no Brasil, e eles disseram que estão sendo perseguidos, que não têm direito à fala. Quer dizer, o que eles fazem, que é a perseguição, eles colocam como se eles fossem as vítimas. Tanto que, quando nós chegamos lá, no parlamento americano, havia um debate para discutir sobre o direito de liberdade no Brasil. E aí, então, nós participamos lá, internamente fizemos uma construção, inclusive de elementos e de informações que demos aos colegas que participaram da comissão, que foram na comissão mais republicana, que é a Câmara dos Deputados Americanos, que é comandada pelos republicanos. Então, lá mais havia alguns democratas e nós também tivemos lá nessa participação. Mas, você vê isso nos Estados Unidos, você, depois deles fizeram uma visita na Alemanha, Portugal, Espanha, aqui na Argentina com frequência. Então, eles estão caminhando no mundo. Então, nós montamos também um grupo, que a gente chama de Internacional Democrático, onde a gente vai no país também em conversa. Nós estivemos agora no Chile, nos Estados Unidos. Nós saímos de lá com uma carta compromisso em defesa da democracia, muito importante a carta. Aqui no Chile também, nós fizemos mais uma vez a carta compromisso, foi assinada por parlamentares, brasileiros e chilenos também. E agora nós temos a nossa próxima parada, que deverá ser ou na Argentina, que há uma situação da Argentina ou Colômbia, mas também vamos depois para a Europa e a ideia é visitar vários países mundo afora em defesa da democracia. Essa defesa da democracia, nesse momento, não é assustadora. A gente não está vivendo um tempo que parece que a gente entrou numa máquina, viajou para um passado de meio século e a gente está se surpreendendo com algumas atitudes de parece que eu já vi esse filme e o final dele não é bom? Não é bom. Você lembra atrás, que você fala de meio século ou de um século, lá no começo, mas no século precisamente, a gente viveu isso aqui no Brasil na década de 60, mas lá atrás, eu estava vendo agora, você pega a Turquia, você pega a Polônia, você pega alguns países onde os presidentes dos países fazem o que ocorreu lá atrás, na época do Hitler. O Hitler diminuiu o poder judiciário e aumentou o poder executivo com ele no comando. Então, é meio que, Jorge, que destruição da democracia por dentro da democracia. Você, pela democracia, chega no poder porque o Hitler, na primeira condução dele como chanceler alemão, ele não deu golpe, não. Ele foi eleito legitimamente, democraticamente. Pelo partido dele, que era o partido nazista, teve a maioria do parlamento, com outros partidos, o elegeu como chanceler. Bonitinho, como diz a lei, a democracia. Quando ele chega lá, ele passa a dar golpe por cima de golpe. Então, ele passa, na verdade, a diminuir o poder do judiciário, retira os juízes, coloca os juízes em segundo plano, aumenta o poder do executivo e se torna o líder maior da Alemanha com plenos poderes e manda matar, prender, torturar e todo tipo, o resultado do mundo inteiro sabe o holocausto depois com mais de seis milhões de judeus. homossexuais sendo assassinados. Essa era a prática, na verdade, que ele tinha. O primeiro passo qual é? Ganha-se pelo processo democrático e depois se destrói a democracia. Maduro está fazendo isso na Venezuela? Eu acho que o caso do Maduro é algo que a gente precisa estar muito atento em relação à Venezuela. Você não consegue fazer eleição sem transparência. Na medida em que ele não dá as atas, na medida em que ele esconde a informação, tem alguma coisa errada aí dentro. Entendeu? Então, o ponto central do processo democrático é a transparência. Por que o processo eleitoral do Brasil é reconhecido no mundo inteiro? Porque é um dos processos mais transparentes do mundo. Ora, se o Maduro não dá transparência, eu não posso dizer que ele foi eleito legitimamente pelo povo. Isso é uma máxima de uma democracia transparente. então, o governo brasileiro continua pedindo as atas. Ele disse que vai dar as atas. A oposição de lá diz, olha, nós temos as informações claras que batem que ele não ganhou a eleição, que ele perdeu a eleição por maioria absoluta. Então, a gente precisa ter acesso a essa informação. Sob pena de não ter credibilidade, de não ter aceitação da sua votação e deixar um povo amíngua. Porque a Venezuela é um país rico do ponto de vista natural. Aliás, é por isso que ela acaba ficando no centro de um debate internacional muito grande, mas que, infelizmente, o povo fica numa situação como está, porque o processo democrático, infelizmente, não é colocado como deve-se ser em um país democrático. Entrando aqui na nossa reta final da entrevista, senadora Elisiane Gama, queria perguntar para a senhora, que é uma parlamentar evangélica, o que a senhora está achando da condução dos evangélicos dentro das casas, do Senado e da Câmara. Jesus aprovaria a condução de muitos dos seus colegas? Olha, eu sempre digo, Jorge, que tem bons e maus em todos os lugares. Tem bons e maus médicos, tem bons e maus políticos, tem bons e maus em todos os ambientes. Então, é muito difícil você generalizar a representação evangélica por alguém que, efetualmente, instrumentaliza a fé. Mas hoje, eles são maioria próximo à direita. Mas a instrumentalização da fé seria totalmente condenada por Jesus Cristo, não há dúvida nenhuma. Agora, a sociedade brasileira que nós temos hoje 30% de uma população que é evangélica, o evangélico, de fato, genuíno, ele é diferente. Ele é diferente na prática, ele é diferente no formato, na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de se alimentar. Então, é um povo significativo da sociedade brasileira que tem um modo próprio de ser. que é o meu modo próprio de ser, que é o modo próprio da minha mãe, do meu pai, que é pastor da Assembleia de Deus, há 50 anos. Eu fico muito impressionada quando eu falo com alguns parlamentares que se dizem evangélicos, que chamam palavrão, que não respeita o colega, que não respeita o diferente, que não respeita a diversidade. Quer dizer, isso não é o evangelho de Cristo. Que não defende dividir o pão com o pobre, que não defende a cor. Pois é. Então, a extrema-direita, ela é uma extrema-direita que não valoriza as minorias. Ocupou também as igrejas? Não pode. Eu acho que tem pessoas da extrema-direita que usam a fé. Eu jamais vou dizer aqui que a igreja, ela está corrompida, ela não está corrompida, porque a igreja, na sua essência, de forma genuína, ela é diferente. Como a gente diz, na igreja, não é na casa do senhor, é a raça eleita, é um povo genuíno, é uma propriedade exclusiva do evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é um povo diferente. Agora, é óbvio que é. Veja bem, às vezes você tem alguém que fala, que fala como se estivesse falando por todo o evangelho, não é todo o evangelho. O meu pastor da minha igreja, o Senhor Bíblia de Deus, que você não conhece, que você não sabe quem é, possivelmente nunca ouviu falar o nome dele, que é o pastor Coutinho, ele tem um rebanho de quase 100 mil membros, mas ele está lá fazendo o trabalho dele, e que não está necessariamente na rede social, que não está necessariamente num blog, que não está necessariamente falando como um influencer da vida. Então, tem algumas pessoas que não são pastores, eles são influencers, que com isso eles tentam passar a ideia que são líderes de grandes rebanhos e não são. Não são, eu posso te assegurar que não são. Os líderes dos grandes rebanhos necessariamente não estão sendo influencers na rede social. Então, essa é a grande diferença. Estão sendo influencers com rebanho, é isso? Pois é, estão fazendo o papel inverso de uma caminhada. que a gente não pode aceitar, que a gente não pode admitir. Quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo, ele não está mandando defender as minorias, dividir o pão e ser amigo dos desvalidos. Afinal, Jesus não andava com ricos, andava com os desfavorecidos, os descalços. Exatamente. O que está acontecendo com essa fatia política? O que está acontecendo com uma boa parte do segmento religioso, inclusive, e inclusive em outras religiões, que está se esquecendo desse tipo de mandamento? Sepulcros caiados, como a palavra de Deus diz. Você diz muito bem, Jesus, quando ele veio aqui, a mulher lá atrás, a dútera, a chamada dútera, era uma mulher que era apedrejada e morta. E alguém chegou até para desafiar Jesus, né? E ele chegou, ele olhou a mulher dútera lá, ele perguntou, ei, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo saiu e ele pegou a mulher, ele abraçou a mulher. Então, Jesus, ele acolhia aqueles que eram excluídos, aqueles que eram humilhados e aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Então, ele ficou do lado dos rejeitados. Tanto que a palavra de Deus diz, olha, tive sede, me deste beber, tive fome, me deste comer, estive na prisão e foste viver. Jesus se colocando ao lado ou no lugar de quem está na prisão. Quem está na prisão foi condenado pela sociedade ou pela justiça. Quem está na prisão cometeu um crime? Mas não significa que ele cometeu o crime e ele não se arrependeu daquele crime. Ele não foi alcançado pelo evangelho e a transformação. Então, Jesus esteve do lado daqueles que eram os mais rejeitados pela sociedade. Por quê? Porque o povo judeu, Israel, queria um outro Jesus. Um Jesus rei, um Jesus poderoso, um Jesus soberano, um Jesus que estava acima de todos. Um Jesus meio Elias? É, um Jesus, na verdade, eu diria elite. Jesus que não era aquele que nasceu na manjedoura. Um Jesus que não era aquele que andava com os desvalidos da sociedade. Então, será que essas pessoas hoje que aderem, na verdade, à extrema direita, será que eles não estariam apedrejando Jesus? Ou crucificando Jesus, se ele estivesse aqui? Então, eu quero te dizer, Jorge, que o evangelho de Cristo é desafiador. O evangelho da cruz não é seguido por todo mundo. Porque o evangelho da cruz é dolorido. Ele dá a segunda face. É você receber uma palma, uma... Um tapa. Um tapa do lado esquerdo, e dar o lado direito e vice-versa. Entendeu? Então, o evangelho da cruz, ele é um desafio diário em nossos dias. Dar, amar o próximo como a ti mesmo, não é dar o teu sapato que tu não usa mais e que quebrou o salto e que agora você não usa mais e vai comprar um novinho e dar esse para o seu próximo. Dar ao próximo, amar o próximo como a si mesmo é pegar o meu sapato novo que eu amo tanto e que o meu próximo vai amar tanto, tanto quanto eu amo e por isso que eu vou dar para ele. Então, não é simples, meu irmão. Quando Jesus Cristo, ele veio no Sermão da Montanha, ele substituiu todo o conjunto de leis da antiguidade, ele disse, olha, eu vou dar agora uma nova forma que é o evangelho da graça. O evangelho da graça é o evangelho bonzinho, é o evangelho do perdão pleno e absoluto. Você sabe que o arrependimento de alma, o arrependimento de alma, ele transforma a vida da pessoa. Não é um arrependimento de alma de mesancene. Ele disse, olha, eu me arrependi estou aqui, não é isso, não. É um arrependimento genuíno, é a mudança. Alguém diz, ah, fulano é assim, ele não muda, a personalidade dele é essa, o caráter dele é esse. Jesus muda o caráter. Jesus muda o caráter de alguém que roubou, de alguém que cometeu as maiores atrocidades da vida e Deus transforma ela em uma nova criatura, em uma pessoa diferente. Então, isso é o evangelho da cruz, é abrir mão, é renunciar. E tem muitos que não querem renunciar, não querem abrir mão, mas querem fazer o discurso bonitinho do evangelho da graça. Queria agradecer a senadora Elisiane Cama do PSD do Maranhão por essa belíssima participação aqui no GPS Entrevista, uma aula de política, uma aula de empoderamento feminino e agora, uma aula de evangélico. Eu acho que o Brasil precisa um bocado desse tipo de aula. A gente está interpretando errado palavras muito boas. Senadora, muito obrigado pela sua presença aqui no GPS Entrevista. Muito obrigada, Jorge. Mais uma vez, parabéns a você pelo seu trabalho. Aliás, graças a Deus, porque você está aqui vivo, sobreviveu a uma Covid profunda. E eu acho que você, mais do que ninguém, sabe o quanto é importante a ciência, sabe o quanto é importante a transparência e a verdade. Acho que o fato de você estar aqui constata, na verdade, o que você representa para o Brasil. Eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigada. E obrigado a você que assistiu a gente aqui no GPS Entrevista. e a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.